Eu não sabia que era tão ruim assim, mas agora aparentemente está tudo no dentro dos conformes, espero eu, vou abrir o games porque hoje, ai meu Deus, hoje se vocês não viram, se vocês nunca viram uma dublagem trash na vida, vocês vão ver, esse jogo contém violência explícita e gore, você não gosta de gore, saia daqui, nossa, tá alto pra porra, bom, Dino Crisis pessoas, Dino Crisis 2, pra quem conhece esse jogo, é uma maravilha, pra quem não conhece, vai conhecer hoje, as próximas lives, quase todas as lives vão ser de jogos retro, começando por essa de hoje, que é o Dino Crisis, quem conhece, sabe que o joguinho é foda, você conhece Jonas, então, se você conhece, você tá ligado que esse jogo, tipo assim, é antigo, é de Playstation 1, é um jogo já datado, e eu tava procurando uma forma de eu encontrar alguma versão dele que tivesse legenda em português, pra eu não precisar ficar traduzindo ou tentar entender a história, porque eu sempre joguei esse jogo no foda, e agora pela primeira vez eu quero tentar ver se eu entendo a história desse jogo, eu não encontrei nenhuma versão que tinha isso, porém, eu lapidei a internet e encontrei ouro, porque nessa época não dava pra fazer legenda, era bem difícil, mas, teve uma equipe bem pequenininha, que fez uma coisa que você não imaginava, fez uma dublagem, fez uma dublagem PT-BR, e é tipo, é aquelas dublagens que você percebe que parece que o cara gravou com microfone muito, assim, da época, percebe que é da época, não era o melhor microfone do mundo, mas é da época, então, vamos lá, Newgames, normal, Nossa, esse gritinho, agora, ó Um ano já se passou desde o incidente sobre o Terceira Energia A investigação de Dr. Kirk sobre o Terceira Energia foi retomada por uma agência governamental, e a vigorosa investigação começou em uma base em algum lugar da região centro-oeste O Lu, em sua busca de resultados imediatos, deixou de tomar as necessárias precauções, e mais uma vez, um acidente ocorreu Desta vez, toda a base de investigação, instituição militar, e uma pequena cidade próxima, desapareceram Seu lugar agora, existe uma só pra Dino Crisis 2, versão brasileira, Nemesis Phantasm 10 de maio de 2010, entraremos em um portal para outro tempo, ou talvez seja um outro mundo Estou sendo mandado com outros membros da Threat Nossa missão, resgatar 1.300 sobreviventes, e coletar dados sobre o projeto da Terceira Energia Organize esse equipamento aqui Não temos localização na GPS Não, cuidado com você Leve o equipamento Eles fizeram a voz até dos figurantes Inclusive é desse tamanzinho a tela, não posso fazer muita coisa Ouviu coisa Assustou, assustou Chegou o T-rex Como é isso? Como é isso? Isso, beleza Ah, então é por isso que esse bicho quando vai pro quarto da gente, ele tá com o olho machucado Pula Pula, senão morre Nossa senhora Caraca Eu não sabia que era tão ruim assim Então esse é o jeito cretáceo de dar boas-vindas a um convidado, não foi exatamente com tapetes vermelhos Olha, engraçadão Não há resposta Tenho certeza que minha equipe está bem Tem mais de mil sobreviventes, melhor prosseguir Espera um pouco, qual é mesmo o seu nome? A área é enrolada em volta da porta e não abre A área é o que? Ah, qual é? Não te ensinaram a abrir uma porta no treinamento da sorte? Aqui, eu vou te mostrar Veja isso Mano, isso é muito datado Ah, sim Essa arma definitivamente combina com o membro da tarde Mas eu prefiro ir por esse lado Te beijo por aí, senhor bárbaro Ei, meu nome é Dylan Me chame assim se precisar de ajuda, ok? E aí, somos apresentados ao Dylan e à Regina E agora, oficialmente, on the games O jogo em si tá com as legendas em inglês Infelizmente, eu não consegui traduzir Mas as cutscenes estão dubladas E isso é delicioso Ai, nossa, vambora Deixa eu só lembrar qual que é os comandos Tá, aqui mira Aqui atira Aqui também atira Aqui dá facada Aqui dá um turnaround Tá, então vambora Aqui acho que você não fala nada, né, querido? Oh, meu Deus Três dinossauros Let's go Toma Uma bala pra cada Vambora O objetivo é passar aqui sem tomar dano, hein Vambora Sem damage Treze mil Já tá um bom Tá doze mais potente que eu já vi Doze Deu um counter Mano, esse negócio de matar o bicho fora da tela é muito quebrado Ai, cortou o combo Ah, tá bom, não tem problema Passei sem tomar dano de novo A estratégia é passar sem tomar dano e juntar grana Nossa O tira queima-roupa nesses bichos dá muito dano Toma Nossa, aqui eu já juntei grana pra comprar a arma de choque já Quanto o número não sumir dá pra aumentar o combo Nossa, porra Ele tá aparecendo mais rápido Pra não perder o combo Sobe aqui que aparece mais Nossa, tomei Era pra fazer combo aqui pra multiplicar Tá difícil Nossa, eu Nossa, não morreu Ele tinha que ter morrido antes Mas tá bom Porra, parmei ponto pra cacete Ah, é mais a cutscene Ei Quem é você? Você é um dos sobreviventes? Não, ela só foi juro de você Não fuja Volte aqui Viemos aqui pra resgatar vocês Aham E ela vai ficar assim, querido Opa Achei um dinofilis Tá, veloce e rápido É os bichos que eu tava brigando até agora Deixa eu já salvar Pronto Agora a gente viu o shopping Olha lá Já dá pra até comprar essa arma de choque Mas nem sei se compensa comprar ela Deixa eu só dar um charge Não É Recarregar as balas Dá o pen Ah, vou aumentar a munição Amentar mais cinquentinha de munição Tá bom Tu não tem ainda Salva, valeu Vambora Ai, Dila Nunca achei na minha vida que eu ouvi Ouvi a sua voz Nossa, quase golfei Tá bom Não, eu sei que isso aqui é o cano Era pra pegar o magic kit, meu querido Se não for muito incômodo, saca Obrigado E é um resist É um kit de ressuscitação Se não tô errado Isso aqui no primeiro jogo Era os seus continuos Era essa Esse treco Tomou counter Não vou tomar dano Seus corno Ai Tomei dano de graça Olé Tomou Já vou perder o combo De eu ter não tomado dano Então vocês vão tudo pro caralho Fizeram eu perder meu combo Simba, sai daqui, por favor Deixa eu ter uma graninha boa Ai, tomei Ainda bem que você parou Gostei da sua compaixão Tomou-lhes Meu gato, ele quer muito minha atenção Agora vai rolar cutscene Dá o tempo de eu tirar você do escritório Segura que o porno tá todo Eu estava com saudades Nossa, sério que eu falei Eu posso ficar aqui Estava com saudade Nossa, quase tomei dano Só corre, Dylan Corre, pelo amor de Deus, querido Que esse aí Esse aí machuca, viu Não dá pra carregar mais itens Não tem problema Esse aí ele machuca, viu Corre Agora eu tô montando o Spore Ranger A Capcom viu aquela mesma Opa Essa função aqui de carregar Enquanto tá nessa telinha de porta É muito bom, viu Vamos usar em todos os jogos Enquanto presente Você só vê a porta abrindo Aqui você vê o boneco entrando E é incrível De qualquer forma Tem o Magic Kit aqui É, tem Tem o Magic Kit aqui dentro Tem uma chavinha aqui Que eu tenho que pegar É a Key Plate Agora acho que aparecem os bichos, né Porque eu resetei a sala Oh, não Aqui tem Aqui vocês Vocês estão aqui Bando de corno Comer o meu combo Aliás, comer o meu combo não, né Comer os meus pontos Agora é só correr Corre, Dylan Corre como se não houvesse amanhã, querido Ai, vou levar a mordida Esse bicho aqui machuca, viu Tô achando que não Ah, tá, não Tá certo Eu levo a chave pra cá Aí tem um filezinho aqui Aí aqui eu uso Aquela chave É, eu ganhei o Research Facility Key Card Você inseriu uma chave incorreta O invasor foi confirmado Esta sala será bloqueada Ué Alguém me responda Dave, Regina Câmbio Aqui é a Regina Câmbio Regina, estou preso Estou na instituição militar E preciso da sua ajuda Nossa, o áudio tá muito Você balançou o seu bastão mágico Então eu acho que ele pode te ajudar Câmbio Bom, ok Vou colocar a chave na frente da porta Como uma marca Não me desaponte, hein Câmbio desligo Caralho Essa troca de entonação Acho que seria a chave errada Câmbio desligo 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 Câmbio desligo